Turn it up, turn it up, we got this Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa. É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui. E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estunteante, salve, salve, Brasil, plateia virtual! Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia? Oi, Tássia, muito obrigado por estar aqui com a gente, para a nossa plateia virtual. Eu fiquei sabendo que você tem uma história especial envolvida com cinema, que você tinha um compromisso anual que envolvia o cinema e o seu aniversário, e que esse ano você não pôde fazer. Como é que é? Conta essa história pra mim. Então, a minha família toda, a gente tem muitos filmes de estrada através de filmes, cinema, e hoje em dia é puro streaming, né? A gente faz grandes programações familiares envolvendo isso. Então, quando meu filho nasceu e começou a curtir os heróis, muito influenciado por mim e meu pai, os filmes da Marvel começaram a ser lançados sempre em abril. Eu faço aniversário de 28 de abril. Criou-se esse ritual de a gente estar sempre junto e fazer esse encontro da família. E é uma coisa, assim, sempre foi muito especial pra gente estar junto e estar assistindo esses filmes. Marcou o crescimento. Hoje meu filho tá com 14 anos, então a gente pegou toda a evolução dessa fase da Marvel aí nos cinemas, tipo, comemorando o meu aniversário. E aí, como é que é esse ano que não pode ninguém ir pro cinema? Ficou chateada? Então, ficamos todos, né? Assim, não pudemos fazer nada, não nos vimos. Fizemos um crinho, assim, virtual bem... Faltou aquele abraço, faltou aquela bagunça, que é um grande, né? Mas, assim, eu acho que é necessário, né? Pro momento que a gente tá passando e que vai tá tudo certo, né? Daqui a pouco a gente vai procurar todos os aniversários, todas as festas que a gente perdeu. Acho que vai ser bem legal. Imagina assim, os cinemas estão abertos e por segurança. Como é que você acha que vai ser a sua reação quando voltar aí no cinema de novo? Vai ser como se fosse a primeira vez. Ah, cara... Na barriga, deu o telão, sabe? Tá junto de novo. Esses dias até vocês fizeram uma live, eu participei, eu falei, cara, que saudade de dar aquele abraço morda quando termina a pré-estreia. Foi super ok. Eu acho que a gente vai estar bem emocionado. Acho que todo mundo, né? Vai estar, olha, a gente tá aqui de novo. Vai ser bem legal. Por que eu tô te fazendo esse monte de pergunta? A Cris vai trazer agora duas convidadas, duas entrevistadas, que vão trazer esse assunto com um sentimento muito nostálgico, histórias exclusivas de como é a relação dessas profissionais com o cinema. É a Renata Boldrini e a Bárbara Demirov, do Adoro Cinema. E elas vão contar um pouquinho da história delas também, de como foi a primeira vez. E como é que foi esse sentimento bom de estar num lugar que é mágico pra todos nós. Vamos dar uma olhada? Vamos começar falando sobre as paixões de vocês. De como vocês entraram nesse universo de trabalhar com cinema. Como, quando que vocês falaram, cara, ok, é isso que eu quero trabalhar com entretenimento. E é isso a minha vida. É difícil dizer o momento que deu estalo, assim, em que eu pensei, não, eu quero trabalhar com isso. Eu sempre falo que é uma... Foi uma junção de muitos momentos da minha vida. Minha infância, minha adolescência. Eu passei muito tempo da minha vida no cinema. Porque meus pais, eles têm essa coisa de ir ao cinema, né? Então eu cresci com isso. Mas eu acho que o estalo veio quando Star Wars voltou, em 2015. Porque eu estava ali começando o meu site. E aí eu realmente... O Cinematecano. Então quando voltou o Despertar da Força, foi também o despertar da minha vontade de trabalhar muito sério com isso, sabe? Eu já tinha tido blogs de cinema, feito vários projetos na faculdade, né? Então 2015 foi um ano muito decisivo. Eu falo assim, não, eu vou seguir meu site, eu vou fazer. Não me importo se eu não ganhar dinheiro no começo. E realmente aconteceu, eu não ganhei dinheiro. Eu realmente fazia porque eu gostava. E deu certo, né? Então foi ali. Você sempre foi ao cinema, sempre foi apaixonada. Era uma coisa que você já fazia por hobby. Já era algo que você tinha como paixão. Sempre, Cris. Não, assim, e os meus primos são muito cinéfilos também. Então assim, eu sempre cresci na roda de comentar filmes quando saía da sessão. Tipo, eu ficava na fila pra ver Harry Potter. O Batman Cavaleiro das Trevas, eu nunca vou esquecer. Que eu fiquei na fila por horas pra comprar o ingresso e pra chegar à sala. Porque lembra, gente? Não tinha ingresso marcado em 2008. Então era muito boa, assim. Foi uma emoção muito grande. Eu amava. Todo final de semana eu ia no cinema. Tipo, sempre. Até hoje, né? Mas eu cresci realmente com isso. E desde os VHS, quando eu alugava em locadora. Era um evento da semana. Ir à locadora. É parte de mim o cinema. Não tem como. Eu não tinha chance de ir pra outro lugar, né? Porque primeiro, meu avô era dono de cinema. Da única sala de cinema na cidadezinha dele, lá no interior do Rio Grande do Sul. Mas de qualquer forma, isso veio mesmo na faculdade. Por acaso também. Porque apareceu ali um teste pra fazer pra Globosat na época. Um teste pra apresentador da Globosat. Não sabia nem pra onde era. Só torcia pra que não fosse Sport TV. Ou nenhum canal de esporte. Porque eu não entendia nada de esporte. Não queria saber de esporte. Fui lá, fiz o teste e era pro Telecine, né? A princípio, até, o teste era pra um homem. Nem era pra uma mulher. E eu mandei minha fita. Fita VHS, né? Naquele momento. Ainda trabalhávamos com fita. E aí, mandei minha fita pra repórter da minha TV. A TV Faixa, lá na faculdade. E aí, mandei minha fita. E todo mundo sacaneando lá na faculdade. Falei, pô, estão procurando homem. Estão procurando homem. Estão mandando fita. Falei, cara. Mas eles vão ver, olhar a fita. Falei, putz, essa garota não sabe ler, né? A gente tá chamando aqui. Foi naqueles murais da faculdade. Tinha um ano e pouco ainda pra terminar a faculdade. Pedia pra que tivesse no oitavo, já no final, no último período da faculdade. Eu tava lá no sexto. Eu tava toda errada. Não era pra você errada. Exatamente. Eu falei, eu vou mandar, entendeu? Não faz o que aconteceu com jogar no lixo. Mas aí, foi. Realmente, passou um tempinho. Estavam procurando homem. Não encontraram. Um apresentador homem. E aí, abriram a vaga pra procurar um apresentador homem. Minha fita já estava lá. Me chamaram pra fazer o teste, né? E aí, fiz o teste pro Telecine. Foi horroroso. Eu não sei como é que conseguiram me aprovar com aquele teste. Depois, a minha diretora falou assim, Miss, como é que você consegue aprovar uma pessoa com esse teste, gente? Lá, eu vi, eu enxerguei ali. Eu falei, ai, graças a Deus que você enxergou alguma coisa que ninguém no mundo enxergaria. Porque aí, me deu uma oportunidade. Fui pro Telecine. Fui trabalhar no Telecine. E eu não tinha nem me formado ainda. E ela falou, você já tá se formando? Você vai notar? Eu falei, tô. Eu não tava, menina. Mentira. Eu tava lá no sexto período. Mentindo a beça. Eu falei, depois eu dou um jeito, né? Nem que eu estude, assim, de manhã, tarde e noite. Faça custo todas as matérias. Mas eu me formo. Como eu trabalhava muito, viajava. Já comecei viajando muito pros festivais e tudo. Então, eu sempre dizia que eu tinha sido reprovada. Ah, fui reprovada na matéria. Pra poder justificar eu ficar um ano e meio a mais na faculdade. Entendeu? Gente... Pois lógico. Contei a verdade toda. Pra minha diretora. Eu falei, isso. Na verdade, eu entrei mesmo. Eu tava no sexto período. Ela, sua, da nada. Eu falei, pois é. Deu certo. Eu não tive outro trabalho, né? A minha vida profissional, eu já fazia estágios. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, desde a época da faculdade. Cara, que eu queria trabalhar em TV e entretenimento. Porque eu não queria trabalhar em jornal. Eu falei, eu não quero que eu trabalhe em TV. Aí, minha mãe ficava assim, ah, isso é coisa do seu avô. Isso é coisa do meu pai. E aí, cara, assim, a minha vida profissional é desde o marco zero, assim. Com cinema. Muito doido. Mas você tá no Telecine desde então? Eu, desde essa época, quer dizer, eu saí do Telecine e voltei, né? Fiz outras coisas, abri minha empresa, e aí fui pra outros canais. Que aí, imediatamente, quando eu saí, aí o SBT me chamou, aí depois o TNT, aí depois o Glitz, aí o TNT de novo. Aí, fiquei pulando ali nos canais, falando de cinema sempre. Aí, eu tentava falar de outra coisa. Falei, ah, gente, eu me formei jornalista, jornalista, eu posso falar de qualquer outra coisa. Mas eu tinha ficado dez anos no Telecine. Aí, as pessoas me olhavam, aí fui fazer uma entrevista até o programa da Hebe. Que aí, eu tava no SBT, eu era pessoa de entretenimento da SBT naquela época, né? E aí, fui fazer uma entrevista com o Rick Martins, de música, assim, viajei e tal. Aí, quando eu voltei, as pessoas ficam assim, mas o que é que eu tô falando de música? Ele fez filme? Esse cara fez filme? Eu fiz no SBT, que as pessoas não tinham nem muita relação, assim, tão forte, né? Com as pessoas, com os apresentadores de TV a cabo e tal, sem fluir de TV a cabo. E ninguém me permitia falar de outra coisa. Então, eu falei, gente, olha, eu não vou mais lutar contra isso. Eu sou uma pessoa de cinema. E aí, até um diretor do SBT, na época, falou, Renata, para de lutar contra... Criou uma bagagem de dez anos de cinema. Por que você ia destruir isso agora? Você criou uma credibilidade tão forte. Você quer destruir isso? Embarca mais nisso. Fala só disso. Eu falei, quer saber? É isso, cara. Minha vida, realmente, não dá pra ser outra coisa. E aí, eu fiquei uns cinco anos, cinco, seis anos, seis anos, sei lá, fora do Telecine. Quando eu voltei pro Telecine, saiu uma matéria no jornal e tal, e eu publiquei. E as pessoas, assim, ué, não entendi. Por que você tá publicando isso? Você não é... Você tá no Telecine. As pessoas nem tinham percebido que eu tinha saído do Telecine. Achavam que eu ainda tava lá esse tempo todo. Falei, gente, eu saí, fiquei seis anos fora do Telecine. Agora eu estou voltando. Nossa, juro? Eu tinha certeza que eu vi você ontem, assim, apresentando coisas no Telecine. Eu falei, ó, Telecine, agora também não tem mais jeito, né? A gente vai ter que morar pra sempre junto, entendeu? Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória como crítica também. Poucas mulheres se destacam, assim, nessa carreira aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi, como que você fez. Se você fez alguma coisa legal pra recomendar pra galera que tenha interesse de seguir a sua carreira. Muito legal essa pergunta. Então, voltando um pouquinho, durante a minha faculdade, que ali, durante a faculdade de jornalismo, eu fiz uma iniciação científica sobre a Novelle Vague. E tem muito a ver com crítica de cinema à Novelle Vague. Então, ali eu comecei a realmente estudar. E eu comecei a decidir que eu queria trabalhar com cinema. Comecei ali a esboçar a ideia, mas sempre com a ideia de teoria. Então, assim, escrever. Não produzir, não dirigir, nem fazer nada, assim, de roteiro, nem nada. Aí eu até tentei fazer uns... Eu fiz uns cursos no Sesc de roteiro e tudo mais. Mas aí corta pra eu me formando na faculdade. E ali, eu lembro que eu ganhei um dinheiro do meu estágio do Sesc. E aí eu guardei, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa com crítica. Eu encontrei um curso no Itaú com o Marcelo Lira. Um crítico de cinema que eu adoro. E eu fiz um curso super extenso ali com ele. Aí eu criei o meu site, nesse meio tempo. E comecei. Então, faz cinco anos que eu atuo na área como crítica mesmo. Claro, eu fui aprendendo muito sozinha. Crítica é experiência. Então, você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Vai relendo o texto, falando, não, não tá bom. Vai aprendendo, é isso, né? E aí eu comecei nas cabines de imprensa. Sessões que a gente sente muita falta, né? Hoje em dia eu sinto muita falta de cinema. O meu site foi crescendo num ponto de que conheciam já. Ah, é a Bárbara do Cinematecano. Então, eu estava super feliz e realizada. Começou a surgir oportunidades, né? Até de cobrir festival, o CinePE, que eu comecei a cobrir como crítica. Aí, em 2018, surgiu a oportunidade de eu atuar na Adoro Cinema, como crítica, né? Minha vaga, ao início, era repórter e crítica de cinema. Então, assim, foi uma honra enorme já entrar no maior site do cinema do Brasil. Assim, os maiores sites já escrevendo sobre cinema. Eu lembro que eu entrei e um colega meu já falou, Bah, ó, vai cobrir esse festival de mulheres. Esse festival que só aconteceu uma vez em São Paulo, o fim. Então, foi já um ótimo começo. Aí eu comecei a já escrever. E acho que até agora é que o Adoro é a minha maior sala de aula. Aprendi muito com quem eu trabalhei lá, né? Que, infelizmente, muitos não estão mais lá. Essa minha trajetória tem muito a ver com o Adoro, né? Então, assim, é um orgulho imenso. E com o Adoro, é claro, eu comecei a cobrir muitos mais festivais de cinema. Quando esse ano eu fui pra Berlim, gente. Tipo, é um negócio, assim... Você trabalha lá em janeiro, né? Foi o maior sonho. É, em fevereiro. Então, assim, foi o maior sonho realizado da vida profissional até agora. Abriu e fechou a tampa dos festivais desse ano, né? Ela fechou a porta da Europa, assim, falou, Ninguém mais entra. Chega. É, foi muito marcante, Berlim, por dois motivos, né? Por eu cobrir o meu primeiro festival internacional e por ser a conta da pandemia da Covid. Porque eu cheguei aqui no Brasil e já fui de quarentena, gente. Eu até fico com medo de pensar se eu já tive contato com o vírus. Porque eu estava indo em cinemas. Mil pessoas na sala. É, a Renata também fechou a porta dos Estados Unidos, na verdade, né? Uma fechou da Europa, a outra dos Estados Unidos. Exatamente. A gente fechou o mundo, Bárbara. Fechamos o mundo. Exatamente. Você também em Nova York, menina. A gente estava em Nova York. Um dos piores lugares. E ainda querendo estender minha viagem. Eu falei, ah, será que a gente fica aqui no dia 19? Aí começou a me despegar. Eu falei, o quê? Vou-me embora. Pisei no Brasil. Dois dias depois, fechou o espaço aéreo. Não, eu lembro que a gente já estava tenso aqui no Brasil. Já estava muito angustiante tudo. E Renata ainda bombando no Instagram. Central Parque, ponte. E eu ficando, gente do céu, assim... Com paisagens vazias, né? Tentou um parque deserto. Times Square vazia. E ela nem percebia que estava com alguma coisa esquisita. É mentira. A gente percebia que estava com alguma coisa muito esquisita, realmente. A gente estava pegando. Falei, cara... E eu e o Renato, do Cine Pop, eu falei, Renata, a gente tem que ir embora, cara. Porque, assim, Times Square vazia. Isso é um sintoma muito estranho, cara. É tipo Vanilla Skies. O metrô. Você não pegou o metrô vazio? Pegamos. Metrô vazio. E, assim, eu vivendo uma vida de, assim, boates com a galera que estava lá para a Junket, né? Boate, restaurante, andando para lá e para cá, metrô. Todos, assim, vivendo uma vida, assim, curtindo a vida doidado. Parece rebeldia, né, hoje, pensar que a gente foi para cinemas lotadíssimos. Eu fiquei ali nas salas em Berlim. Tem um hotel, né, que é ao lado da sala principal, que é uma sala para jornalistas. Então, assim, fechado. Eu cheguei a ficar uns primeiros dias lá. Mas, depois, eu comecei a pensar, meu, a Itália começou a ficar pesadíssima durante o meu período em Berlim. E eu falei, caramba, tá ficando séria essa doença. Aí, eu lembro que eu ficava mais no hotel, escrevendo, ficava sozinha. Aí, quando eu voltei para o Brasil, o aeroporto, gente, já estava outro. Porque eu fui tranquila, sem máscara. Voltei, troquei máscara no avião, assim, de tanto medo. Porque só tinha lente de máscara. Falei, caramba, para onde eu estou indo? Para o Brasil ou para um mundo novo? Foi horrível. Doido. Foi muito louco. Doido. Foi o meu adeus ao cinema esse ano. Mas, eu quero muito voltar, gente. Não aguento mais ver filme em casa. Não, o ano não acabou. Tenhamos esperança. Tenhamos esperança. O ano não acabou. Uma curiosidade. Eu fui numa corrida com milhares de pessoas no fim de semana que começou a quarentena. Nossa, Cris. Não, e assim, de manhã no domingo eu fui numa corrida. Meio dia foi festa de aniversário da minha mãe. Estava toda a família. E aí, na segunda, decretou a quarentena. Foi angustiante. Eu passei uma semana achando que eu estava com a doença, com certeza. Não, pois é. Até hoje eu acho. Será que eu já não fui assintomática? Eu estava louca para ter sido assintomática logo. Eu falei, poxa, já estava lá em Nova York. Já podia ter resolvido isso, entendeu? Já podia ter chegado assintomática. E pronto. Já passava por esse karma. Meu Deus, que loucura. Uma loucura. Quem imaginava que esse ano seria assim? Ninguém. Mas a gente gosta de plot twist, né? A gente gosta de surpresa. A vida deu uma reviravolta e a gente está aqui... O roteirista dessa vida de 2020 não está de brincadeira esse roteirista, viu gente? Não está. É, Cris, porque filme de terror eu não gosto não, cara. Esse gênero não é para mim, não. Ainda mais quando eu sou uma das vítimas que não tem conhecimento. Aí que eu gosto menos ainda do roteiro. Exatamente, exatamente. Exatamente. Queria que vocês contassem algum momento muito especial dessa trajetória de vocês. Ah, alguém que vocês entrevistaram, que vocês falam, tipo, isso daqui foi... Renata, eu já sei que vai falar de Tarantino. Eu não sei nem se eu tiro o Tarantino, Renata, da sua lista. Eu acho até que eu vou tirar o Tarantino para você contar outro especial. Você não aguenta mais essa história aqui. Não, não é nem isso. É porque eu sei que é especial. Mas eu quero me surpreender, entendeu? Tarantino, eu sei que é tipo... Eu tenho outro especial. Tó de sucesso. Tarantino foi especial para todo mundo. Você estava lá e a gente estava lá também, entendeu? Foi muito especial. É, realmente, Tarantino, para mim, era um sonho de 20 anos, cara. Eu precisava resolver isso na minha vida. Mais de 20 anos. Foi pelo... Era uma vez em Hollywood, né, Renata? Era uma vez em Hollywood. Nossa, eu amo esse filme, gente. Eu amo. Nunca imaginei que ia ficar na frente do Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie e eu só ter olhos para o Tarantino. É a melhor... Foi o melhor momento. Porque, Renata, é sempre muito centrada antes de qualquer entrevista. Você quase não fica fazendo stories antes de entrevista, nem nada disso. Mas essa do Tarantino, cada minuto antes você falava... Gente, eu vou ver o Tarantino. Aí ela ia para o corredor... Gente, eu vou falar com o Tarantino. Era tipo... Não é expectativa. Mas é uma ocasião muito especial. Não tem como. Nossa, é muito especial. Ainda por cima foi aquela coisa assim... Só que você está muito louca por aquele momento, né? Aí quando chega... Que ele mande mó galera para fazer junket, não sei o que... É na sua vez. E os caras indo lá. Tum, 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 tum. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Na sua vez, quando você levanta... A mulher fala... Espera só um pouquinho. Porque eles resolveram dar uma paradinha para beber água. Eu... É minha vez. Aí eu falei... Ah, ok. Eu falei... Ah, porque o Tarantino quer trocar um pouco a roupa e tal. Eu falei... Ah, tudo bem. Aí ele sai. Fica na minha frente, assim. Olhando, esperando para trocar de roupa. Meu coração. É muito doido, né? Você não podia falar com a pessoa. Você não pode interagir lá. Aí troca a camisa, assim. Rapidamente, né? Meio de costas. Pegou a camisa, trocou. Aí sai Brad Pitt. Sai Margot. Sai o Leonardo. Fica a ponta uma varandinha. Aqui olhando, assim. Aí eu entro. Tudo bem. Pode entrar. Ainda estão se arrumando, mas você pode entrar. Estamos meio que botando o microfone. Voltando. Sentando. Aí Brad Pitt levanta. Aí eu estou encostada aqui. Ele levantou. Juro. Ele parou aqui, assim, na minha frente. Aqui. Para poder pedir para a menina maquiar ele. Aí ele ficou aqui de costas para mim. Eu só olhando aquele corpinho. Olhando aquele pescoço. Renata do céu. A vontade de dar um cheiro no pescoço. Mas assim, aqui. Onde o meu telefone. Está bem aqui. Aí olhando ele com aquela blusa rasgadinha. A moça na frente. Ela de frente para mim. Maquiando ele. Assim, de vez em quando ela dava, tipo, uma olhada para mim. Acho que ela ficava com vontade de rir, sabe? Eu imagino a sua cara, assim, de séria. Olhando. Aham, ok. Minha cara fazendo aquela cara de, não, eu sou uma repórter muito descolada. Estou muito acostumada. Estou assim, batando naquele homem. Porque era uma coisa. Aquele cabelinho meio boletizinho. Aquele peixe. Uma vontade de dar um cheiro naquele pescoço. Ficasse mais um minuto. Maravilhoso. Muito bom. E aí, tudo bem. Eu amo esse time de Hollywood. É maravilhoso, assim. De Era Uma Vez em Hollywood. É surreal. E o filme ainda é maravilhoso, sabe? E aí, é um dos últimos filmes dele. É um filme que ele queria muito fazer. Porque ele queria fazer uma homenagem ao cinema. Uma homenagem ao cinema dele. E, assim, que homenagem linda, cara. As cenas da Margot Robbie. Eu lembro que no ano passado parecia que eu era louca. Porque a cena dela no cinema. É o que eu chorei. Gente, é lindíssima. Aquela cena dela olhando. E o final também. Aquele final alternativo. E as pessoas falando. Meu, mas ela nem fala no filme. Ela nem tá bem. Pra mim, é uma das maiores atuações da Margot Robbie na carreira dela. Porque é difícil você ser silenciosa, né? E quando a gente lembra do Bastardos Inglórios. A gente vê que é realmente o estilo dele. Porque ele refez a história da maneira que ele queria. Então vamos manter a história do Tarantino como a história oficial mais importante do filme. E com o bônus de Brad Pitt, né, gente? Com o bônus de Brad Pitt. Que história. Porque ele era o meu momento, sabe? Não era o momento do filme. Não era o momento da entrevista. Era o meu momento. Entendeu? Então, assim... Era o checklist pessoal. E exatamente. Totalmente pessoal. Ainda falei pra ele. Falei, olha. Eu, pela primeira vez em muitos e muitos anos. Eu tô realmente nervosa numa entrevista. Ele jura? Por quê? Não é por sua causa, né? Eu falei, meu Deus. Imagina, eu sou só o Tarantino, gente. Fiz nada. Tá doida. Aí eles três ficavam assim, rindo pra mim, sabe? Tipo, ah, tadinha. Você parece. É uma grande responsabilidade fazer com o Tarantino alguma coisa. Eu acho também. Não deve ser simples assim, você fazer um filme dele. Não, mas não deve mesmo. Não mesmo. É tipo o de Allen, assim. São diretores muito importantes. Exatamente. Assim, é um sonho pra todo ator, eu acho. Fazer um filme do Tarantino. Fazer um filme do de Allen. Fazer um filme do Spielberg. São ícones. São um dos maiores diretores que o cinema produziu. E vai ser assim pra sempre, entendeu? Vai ter mais cem anos da história do cinema. Eles vão ser citados, sabe? São diretores importantíssimos. Verdade. Então, com certeza. Bárbara, sua história de sucesso emocionante, maravilhosa, que você fala Meu Deus, fiz o meu nome bem aqui. Cris, você já sabe uma delas. Eu vou falar... Ai, não sei qual escolher. Eu me emocionei junto, então pode contar que eu acho linda essa história. Não dá, gente. É Star Wars. Eu já citei aqui que foi o meu início no cinema, depois pra montar meu site. Foi tudo. Eu consegui ter a oportunidade incrível de entrevistar o trio, né? A Daisy Ridley, o John Boyega e o Oscar Isaac. Gente, pera aí. Oscar Isaac é tipo o Brad Pitt pra Renata. Meu, ele fez Inside Llewyn Davis. Ele é um cara incrível. Ele é um ator maravilhoso. Eu sou muito fã dele. E aí, quando surgiu a oportunidade, inicialmente era pra texto. Então, eu ia falar com o John e com o Oscar pra texto. Ok. Do nada, a gente conseguiu a oportunidade de fazer vídeo com os três. Eu não fico tão nervosa em entrevistas. Me dá um negócio que eu, tipo, entro na sala e fico tranquila. Só que pra esse, deu aquele nervosismo. Porque tem aquela ante-sala, como a Renata falou. A gente vai pra uma sala, vai pra outra. Caramba, eles estão ali. Enquanto eu tava esperando, a Daisy foi no banheiro, com um vestido lindo. Assim, ela tava perfeita. Falei, caramba, é real, é agora. Eu vou realizar um sonho agora, porque não tem como. Aí, eu entrei na sala. Foi uma entrevista muito divertida. Eles foram ótimos. E tem também um mico que consideram fofo o mico. Mas, assim, eu chamei a Daisy de Ray, gente, na entrevista. É sério? É legal. Eu falei. Eu tava falando sobre a Ray numa pergunta. Foi um momento muito engraçado, porque só o Oscar Isaac percebeu. Eu sei que ele percebeu. Porque ele fez assim, ó... Ele olhou brevemente pra Daisy. E a Daisy não percebeu. E eu falei. Caramba, eu acho que eu chamei ela de Ray. Mas tudo bem. Aí, a edição super brincou. Foi super engraçado. Mas, assim, eu saí de lá diferente, sabe? Eu até mandei áudio pro Renato, que trabalhava comigo. Ele era editor de vídeo. Ele falou. Meu, eu fiquei emocionada aqui com você falando. É um negócio absurdo. E a Cris também, quando eu saí. Falei, foi tudo bem. Falei que eles foram uns amores. Eu fiquei muito emocionada, gente. Foi um negócio de realizar um sonho. Mas eu vou dar um mini bônus aqui, que foi falar com o Shyamalan também. O M. Night Shyamalan, que é outro diretor que eu acho fantástico. E foi um papo que eu fiquei super tranquila. Curiosamente, assim... E foram oito minutos de conversa. É uma coisa meio rara no nosso meio, né? A gente falar oito minutos com uma pessoa, um talento assim. Foi na Comic Con também, em 2018. Ele foi muito legal. Foi um cara super... Nossa, pé no chão. Ele é um baita diretor. Eu gosto muito dele. Ele foi super humilde. Ficou feliz com umas perguntas que eu fiz. Também sou fã dele, né? E eu falei, olha, eu tô um pouco assim porque eu sou muito fã. Ele, não, que isso. Tipo, ele foi muito legal. Então, essas duas oportunidades realmente me marcaram. Ó, mas o de Star Wars você chorou, não foi? Você ligou... Não sei se foi pra quem? Foi pro seu namorado ou pro seu pai? Não lembro pra quem foi. Foi pro Diego, que é o meu noivo. Agora era namorado, agora é noivo. É, aí eu voltei e falei com a Cris. Eu tava, assim, prestes a chorar mesmo. Tava com o olho tudo embargado. Tava falando engasgada. Sabe quando a pessoa fala, tá tudo bem, foi ótimo? É. É porque Star Wars tem muito a ver com o meu coração mesmo, assim, emocional. Meu pai é muito fã de ficção científica. Então, ele me apresentou Blade Runner, Duna. E quando começou a ter Star Wars, os novos, né, com o Anakin, eu fui em todos os filmes com eles, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, marcou, né? A minha idade, eu tenho 27 anos. Eu tinha 10 na época. Então, assim, foi a vida inteira. Foi muito importante pra mim. Quem conheceu Star Wars agora e assistiu o retroativo, realmente, existe um olhar diferenciado ali. Mas quem tem uma história com Star Wars, quem teve, por exemplo, o pai que apresentou e aí veio entrando nessa vida de uma forma bem fãzinha, aos pouquinhos, assim, não tem como, sabe? Existe uma carga emocional ali envolvida que... Claro. E eu acho bonito quando a gente se emociona com o trabalho. Nós não somos robôs, né? A gente tem emoção. Então, é importante, às vezes, nos parabenizar, assim, pelo trabalho que a gente faz. Porque é muito incrível isso. Sim. É um trabalho, é claro. Tem que ser sério, tem que ser levado com credibilidade. Mas a gente também tem que torcer por nós mesmas, né? Porque a gente tem umas conquistas muito legais. Não, e você vê que, assim, o privilégio que a gente tem, né? Porque é um trabalho incrível. A gente fala com pessoas incríveis, vai pra lugares incríveis. A gente tá em situações, assim, que a gente nunca poderia imaginar. Nem os melhores sonhos, sabe? De estar na frente de pessoas que você passa a vida inteira admirando. A vida inteira vendo como alguma coisa tão inalcançável. E, de repente, você tá entrando numa sala e tá na frente dessas pessoas. Com a oportunidade de fazer a pergunta que você quiser. Falar o que você quiser. Claro, eles não vão responder o que você quiser, né? Mas você tá ali numa situação que é um privilégio gigante. Tem que tá ali fazendo o nosso trabalho muito seriamente. Se preparar, fazer uma pauta. Até com atores, diretores, pessoas que eu já conheço bem. Eu sempre estudo aquilo tudo de novo. Pra não dar nenhum furo. Não fazer uma pergunta idiota, sabe? E, ao mesmo tempo, assim, eu gosto de conservar também. Porque eu também, assim, 99% das vezes que eu entro numa sala de uma entrevista e fazer entrevista, eu fico muito tranquila também. Não tenho esse nervosismo. Não tenho mais. Já tive muito lá no meu comecinho de carreira. Até porque é outra língua. Sempre é uma coisa um pouco mais tensa. Você tem que falar em outra língua. Você não sabe se você vai entender 100% do que aquela pessoa vai falar. E gente que fala completamente rebuscado, assim. Você fica, meu Deus, será que eu tô entendendo? Você se prepara pra aquilo. Dá um nervosinho. Dá um nervoso. Mas hoje eu vou muito tranquilamente. Porque, realmente, eu sento na frente dessas pessoas. E, pra mim, aquilo ali é quase que um produto, sabe? Não sei se é aquela adrenalina que deixa a gente um pouco mais num estágio, assim, de concentração, foco e tal. Então, eu fico ali ligada no que eu tenho que falar. Mas, ao mesmo tempo, eu não me permito perder, também, esse friozinho na barriga, sabe? Eu gosto de conservar isso. Eu gosto de alimentar isso antes da entrevista. De ficar lendo as perguntas. De ficar pensando. E, depois, se ele me colocar numa situação um pouco tensa, sabe? Pra entrar meio adrenalizada no negócio. Esse friozinho na barriga, ele dá o brilho no olhar, quando é entrevista, principalmente em vídeo. Exatamente. Porque tem umas entrevistas que a gente assiste que a pessoa tá ali, tipo, robô, fazendo o trabalho dela, lendo perguntas e tudo mais. Mas é muito gostoso quando você vê, seja quem for, uma pessoa que tá, sei lá, 30, 40 anos no mercado, ou há 5. Não importa. Quando a pessoa bota aquele brilho no olhar de, tipo, cara, eu vi seu filme, eu gostei do seu filme. Eu tô aqui por vários motivos. Primeiro, porque é meu trabalho. Segundo, porque você é incrível. Terceiro, porque sua obra é maravilhosa. E aí, você tem uma energia, né, na entrevista. Fica mediosa. É isso. É reconhecer o lugar que a gente tá, né? A Renata falou tudo. É um privilégio, gente. Não tem problema a gente refletir nisso, que é um privilégio. Nós estamos aqui porque a gente é apaixonada pelo que nós fazemos. E isso é muito bonito. A gente tem que sempre seguir nossos sonhos. Muitas pessoas falam, Bárbara, mas como você conseguiu montar um site e ficar assim por 3 anos, quase, sem ganhar dinheiro? Eu falo, gente, mas é que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu realmente me encontrei fazendo aquilo. É muito bonito. Eu fico muito feliz com essa minha jornada, porque foi muito difícil, assim. Eu não vou dizer que foi tudo flores, né? Porque tem dias que eu não queria nem sair da cama, porque falava, pra onde eu vou? Será que eu vou chegar em algum lugar? E aí, quando eu vi que eu consegui chegar num site grande, conheci pessoas maravilhosas e viajei pra lugares que eu nunca imaginei que eu ia viajar, é muito bonito isso. A gente tem que ficar feliz, porque não é um trabalho normal. Mas é aquilo, né? Você só sabe a diferença da persistência e da teimosia quando chega no final. Porque a trajetória, tu não sabe. Se confunde. Se é persistência e da teimosia, fica confuso. Nem tudo são flores, realmente, né? Tem momentos que são muito difíceis. De relação, de trabalho, de estudo, sabe? Ah, poxa, muito fácil. Todo mundo acha que é... Ai, nossa, queria estar no seu lugar. Muito fácil. Não vou dizer que seja o trabalho mais difícil do mundo. Até porque, até pra você aprender e estudar, é um estudo gostoso. Porque é você estudar, ler livros sobre cinema, é você ver muito filme, é você ler referências, é você... Então, até o estudo dele é muito gostoso, né? Pra você se tornar aquilo que você tá querendo se tornar. É uma batalha, sabe? Porque é muito estudo, é muito filme, é muito livro, é muito documentário. Pra você aprender, conhecer as pessoas. Isso força a gente... Não sei como é que acontece com você, Bárbara, mas me forçou muito, durante todos esses anos também, a estudar outras coisas, tipo história, geografia, outras matérias, outras coisas, pra eu poder entender contextos de filmes, sabe? É, com certeza. Pra eu entender as histórias, o que tá acontecendo. Que nem a minha filha fala. Você fica estudando geografia, estudando histórias. Eu falei, filha, até pra você conversar com alguém, você vai falar de um filme... Ah, porque você não precisa fazer isso. Você fala de filme, eu falei, meu amor, eu não posso falar de Segunda Guerra Mundial, se eu não sei o que é a Segunda Guerra Mundial, o que foi, quem é, o que aconteceu, entendeu? Então, pra tudo, você estuda milhões de coisas. É um processo contínuo, assim, de aprendizado. É mesmo. E uma outra coisa que eu acho legal de comentar, por exemplo, quando a gente vai nessas jankers internacionais, que geralmente são 3, 4 dias, as pessoas de fora falam, nossa, que maravilhoso, ela só foi viajar pra ver filme e entrevistar. Mas eu penso assim, gente, é uma pressão absurda, por quê? São viagens longas, né, os estúdios pagam pra gente, e nós temos 5 minutos pra fazer o trabalho valer. São 10 minutos, né, talvez. Então, assim, é uma viagem de dias que são 5 minutinhos que vão mudar ali a pauta, que vão moldar tudo. Claro, no início eu ficava, caramba, que difícil, mas é só a gente ter fé, ter confiança, estudar, como a Renata falou, eu acho muito importante, é estudar a pauta. Eu também anoto, eu escrevo, eu vejo vídeo, eu leio coisas. Isso é muito importante pra gente chegar lá preparado. Não é uma coisa tão simples assim, né? Tem uma certa pressão profissional. Sim, tem a pressão interna e tem a pressão do... Enfim, de pra quem que você tá fazendo aquilo também, porque geralmente o estúdio tá olhando o seu trabalho e vendo se ele realmente é bom e tudo mais. E tem o resultado final, né? Valeu o investimento, né? É, e tem o resultado final. Porque, de alguma forma, aquele trabalho que você tá fazendo, ele vai influenciar milhões de pessoas. A assistir o filme, a entender melhor alguma coisa, a ver o ponto de vista diferente que ela não viu no cinema, enfim. É muita responsabilidade. Não, e o trabalho da Bárbara ainda é mais complicado, né? Porque ela ainda é crítica, além de fazer todos esses trabalhos. Ainda tem que pensar uma forma de escrever aquilo, uma forma crítica. Eu nunca me coloquei nessa posição, não sou crítica de cinema e não vou ser, não quero ser. Justamente porque eu quero ter essa posição confortável pra falar daquilo que eu gosto, entendeu? E elogiar abertamente, sem precisar pensar em critérios críticos e tal. Eu elogio pessoalmente o que eu adoro, por que que eu adoro. Então eu faço uma crítica quando o trabalho é positivo, que é um filme que eu gosto, que o relógio simplesmente não falo nada, entendeu? Se eu quiser falar uma coisa legal, fica de boca quieta. Então vou ter fechado. Eu me coloco nessa posição como eu não sou crítica de cinema. E é bem assim, no início foi muito complicado eu conseguir conciliar a minha visão pessoal, que eu acho muito importante numa crítica, ou a minha bagagem pessoal ali de filmes, com a bagagem técnica, que é tão importante quanto. Assim, não adianta fazer uma crítica só falando de coisas técnicas, fotografia, direção, e sem dar a sua opinião um pouquinho pessoal. Da mesma forma que também, fazer uma crítica super pessoal não é bem uma crítica, né? A gente tem que analisar ali todos os pontos. Então, até eu entrar nesse equilíbrio de não ter respeito sempre pelos realizadores. Nunca falar sobre diretamente ninguém, sabe? Porque tem gente que faz isso, assim. É meio complexo fazer isso. Ter um trabalho crítico, mas neutro ao mesmo tempo, é muito complicado. E eu demorei pra encontrar esse balanço, esse equilíbrio. Mas assim, eu já tive vários retornos incríveis de diretores, por exemplo. Até com filmes que eu não dei uma nota tão alta lá no Adoro Cinema, já veio diretores falando comigo agradecendo pelo olhar que eu tive do filme. Eu fico tão feliz quando eu tenho, sabe, feedbacks de realizadores mesmo, porque é tão importante. Eu sempre falo que, mesmo sendo o No Adoro Cinema, que é uma referência pra crítica, não é só a minha opinião que vale. É a opinião do espectador também. Então, eu nunca quero ditar nada, né? Acho que o crítico tem que só conversar. E eu tento fazer esse trabalho da forma mais neutra possível, né? Porque não tem que impor nada. Mas é difícil, né, gente? Conciliar tudo isso. Eu gosto de impor mesmo, entendeu? Vejo o filme, gostei. Falei, cara, você tem que ver. Sabe no filme que você tem obrigação de ver? Vai assistir, porque eu adorei. É isso. E, ó, sou testemunha que quando você não gosta de alguma coisa que Renata não gosta, ela ainda fala que tudo é errado. Aconteceu com Parasita comigo. Ela fala, insiste que eu vi errado. Eu brigo. Ela briga. Pessoalmente, ela fala, olha, você volte pro cinema agora e reassista direito. Com gente mesmo. Tem filmes que são inadmissíveis uma crítica negativa, creio. São inadmissíveis. Tipo Tarantino, tipo Parasita, Bacurau. São coisas que você... Pra mim, irlandês é inadmissível, gente. Não sei se vocês gostam, mas eu amo irlandês. Mas aceito críticas de irlandês, entendeu? Aceito as críticas que eu já ouvi. Agora, Parasita não admito. Era uma vez não admito. Bacurau não admito. Corriga não admito. Bom, só pra falar dos mais recentes. Eu só dou o furo no Parasita mesmo, mas tudo bem, deixa pra lá. É, o resto estamos de acordo, né? Gente, eu quero saber do fundo do coração de vocês, o que significou 2020 sem cinema pra vocês até agora? Dá um vazio? Como que foi assim? Eu ia falar isso. Eu ia falar essa palavra. Vazio. Desde que eu comecei a trabalhar com cinema, né? Mais de 20 anos isso. Eu nunca na minha vida fiquei mais de 15 dias sem entrar numa sala de cinema. Isso porque 15 dias, eu digo, quando eu tô de férias, que eu tô viajando pra algum lugar, não tem cinema, de uma desencanada e tal. Mas, assim, mais de 15 dias eu nunca fiquei. Então, pra mim, realmente, é um vazio, um buraco. Mas sempre botando na minha cabeça, obviamente, que esse é um momento e que, né, estamos todos passando por isso e que tem que esperar. Sim. Mas aí fico com aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Descobri que te amo demais. Descobri que te amo demais. E a paz. É assim, o cinema é o Zeca Pagodinho dando a minha alma, entendeu? Mas é verdade. Totalmente. Pra mim, esse ano tá sendo muito atípico. Primeiro por conta de ter feito a cobertura aí de Berlim, que eu tava no cinema todo dia lá, aquela coisa deliciosa que é ver a reação, os aplausos, as pessoas gritando, chorando, rindo. Isso, pra mim, que me faz muita falta. Porque aqui no Adoro Cinema, eu tô aqui no meu quarto, tô aqui na minha cama, venho aqui pra mesa e escrevo. Eu não tenho... Eu vejo os filmes da Netflix, assim, dos que lançam em streaming. Eu não tenho com quem falar. Eu fico, tipo, ok, vou refletir aqui e escrever. Então faz muita falta ir nas sessões com os amigos, com os colegas e almoçar junto e conversar. Conversar, né? Nossa, andar pela cidade. É todo um processo. E o cinema tá no centro dele, sabe? E eu também me toquei disso, Renata, que é a minha vida. Eu saía pra ir pro metrô e pro cinema, pra alguma cabinha de manhã. Ai, faz muita falta. Faz muita falta. É muito estranho. Parece que saiu um pedaço da gente, né? Que a gente tá sem uma parte de nós viva. Mas vai voltar. É, parece que tá impotente de alguma forma, né? Porque, assim, aquilo ali é minha ferramenta. É meu escudo, é minha ferramenta, é meu trabalho, é meu ganha-pão, é tudo. Graças a Deus não mudou, né? Continuei trabalhando muito dentro de casa, falando de cinema o tempo todo. Que, por outro lado, assim, eu até vejo essa questão toda de não estar na sala de cinema, ter ficado dentro de casa também, de alguma forma também trouxe alguns benefícios nesse sentido de que eu tive que me reinventar com várias coisas, trabalho especialmente, pude rever e ver e rever muitos filmes, né? Porque agora dentro de casa é um atrás do outro, que eu vou dando dicas, eu vou falando, vou trabalhando todos os dias, não parei de trabalhar um minuto. Pude me conectar, na verdade, com as pessoas que me seguem, que me acompanham, que gostam do meu trabalho, que eu não tinha tempo, às vezes não tinha nem muita paciência pra ficar ali conversando com as pessoas e tal. E era muita gente respondendo, então eu olhava, sai, depois eu respondo. Então pude me conectar com essas pessoas, né? Muito mais, assim, que eu fico dando dicas praticamente todos os dias de alguma coisa, de um filme e tal, que as pessoas estão se aproximando mais. Então isso foi muito gostoso. Eu percebi que realmente essa troca que você, Cris, já tem há anos, entendeu? Que eu vi e falava assim, gente, como é que Cris consegue dar tanta atenção pras pessoas o tempo todo? Eu ficava assim, uma invejinha boa, sabe? Falar, cara, como é que a Cris consegue isso? Eu não tenho muita paciência, eu não tenho tempo, eu não consigo. Ainda que isso fizesse parte tão bem do meu trabalho, mas eu não me dedicava a isso. E fora, ter conseguido conversar com pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conversar, porque eu fiz diversas lives, fiz muitas lives. Ainda assim, o Congresso.com. Pois é, eu fiz, eu fazia pelo menos duas lives por semana, né? Ou pra ingresso, ou pra... E nesse momento, a gente pegou e fiz uma lista, assim, das pessoas que eu gosto, que eu queria conversar, que eu queria falar de cinema. Então você ficar uma hora com pessoas que normalmente você não consegue falar nem dez minutos, entendeu? Você não tem tempo, as pessoas não têm tempo, você não consegue marcar, não consegue agendar. Então, por outro lado, também foi muito gostoso, por isso. Porque eu pude estabelecer várias conexões, entendeu? Muitas conexões diferentes. Acho que todo mundo se reinventou um pouquinho, né? Colocou mais alguns tingos nos seus próprios is. Eu acho que foi o que mais aconteceu em 2020, né? A gente se olhou mais e se respeitou mais também. Olhou mais pra dentro, né? Tipo, realmente olhar internamente, ver o que funciona, o que não funciona. A questão do home office, né? Funciona. Muita gente tá trabalhando de casa e funciona muito. Mas eu achei muito bom, assim, eu poder me conectar e até prestar atenção mais no trabalho das pessoas que eu sigo, que eu gosto, que eu admiro, sabe? A própria Bárbara era uma pessoa que eu admirava, que eu sempre lia. Você, então... Não conhecia a pessoa, mas não sabia a cara direito, sabe? Não sabia quem era a cara. Eu lia a matéria, mas não associava. Ah, tá, ela é a Bárbara que eu leio. Então, assim, até isso, entendeu? De você olhar as pessoas melhor, olhar pro lado e falar, pô, cara, eu gosto dessa pessoa. Deixa eu acompanhar ela melhor? Prestar mais atenção do que essa pessoa tá fazendo? E, assim, eu fiz com várias pessoas e descobri pessoas que eu sou apaixonada e não sabia. Vou te dizer que eu consegui gravar mais com pessoas que eu admiro durante a quarentena do que durante todos esses anos trabalhando. Total! Tava todo mundo muito mais ok, sabe? Pra gravar, pra marcar alguma coisa. E foi muito legal, assim, durante todo... Tô falando como se tivesse acabando hoje a quarentena, né? Não dava. Eu tô aqui, tipo, ah, me despedindo da quarentena. Vamos torcer. Energia positiva. Tem que acabar logo. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas sabe quando a gente vê um personagem de algum filme indo ao cinema pela primeira vez? Que é uma coisa meio infância, assim, o olhar da pessoa brilhando e ela fica emocionada porque a luz brilha porque é tudo grande. Ah, eu acho que eu vou chorar. Eu também acho que a gente vai ficar assim de novo. Vocês não acham? Eu acho. Porque eu acho que eu vou chorar da primeira vez que eu for no cinema de novo. Nossa, Cris, eu com certeza vou chorar. Eu também. Eu tenho certeza que eu vou chorar. Assim como eu chorava, assim, absolutamente todas as vezes no primeiro dia do Festival de Cannes na primeira sessão, na primeira cabine, na primeira vez que eu sentava naquele paleto festival e subia aquela vinheta daquela escadinha, assim, que é de anos a mesma vinheta. Todo santo ano que eu fui dez anos seguidos, cara, eu começava a chorar. Nem prestava atenção direito no filme. A primeira cabine era sempre um sasque porque eu passava metade da cabine chorando, assim, emocionada de estar indo e ficar já. Isso que eu acho lindo. Esse amor pelo cinema. Eu entendo super você porque a primeira vez que eu fui em Berlim, quando apareceu a vinheta e eu não conhecia a vinheta, eu tava sozinha, assim, eu chorando. Não deu, gente. É muita emoção. Pensar, cara, eu atravessei o Atlântico e tô aqui na Europa cobrindo filme. Imagina a primeira mostra de cinema, o primeiro festival do Rio quando a gente realmente se encontrar de novo. Vai ser uma delícia, vai ser muito bom. Ai, poder encontrar a galera, né? Nossa, gente. Nossa. Saudades. Eu tô louca pra tudo isso, pra entrar numa sala, pra ir pros festivais, pra ir pras junks. Tô louca pra arrastar uma mala não é no aeroporto, gente. Tô doida também pra fazer uma mala, gente. Vocês não estão entendendo. Eu sempre detestei. Agora eu tô aqui torcendo pelo dia que eu vou falar. Ih, vou fazer mala. Meu sonho. Pegar trânsito pro aeroporto, chamar um taxi. Ai, gente, que delícia. É pra dar valor. Eu juro que eu não vou fazer cara feia na primeira semana, pelo menos, as pessoas comendo pipoca de boca aberta, fazendo barulho, conversando. Não vou reclamar. Tá falando bem no cinema. Não vou fazer shhh. Não vou militar. Vou achar tudo lindo. Na primeira semana. Depois eu vou fazer. Porque falar no cinema me irrita muito. Nossa, me irrita muito, gente. Pipoca devia ser liberada só até os créditos. Acabaram os créditos. A pessoa tem que comer pipoca até acabar o crédito. Até acabar os trailers. Acabaram os trailers. Encerra a pipoca. Tinha que passar o Lanterninha catando as pipocas de todo mundo e levar, entendeu? Depois... Só teve um filme que isso funcionou. Que foi um lugar silencioso. Foi o único filme que isso funcionou. E ninguém conseguia fazer pipoca nesse filme. Impressionante, né? Isso foi tão impressionante, gente. Por isso que eu falo, gente, a experiência do cinema é uma coisa muito mágica. Não existe nada que vai assistir isso no mundo. Não tem drive-in, não tem open-air, não tem televisão gigante em casa de cento e cento e cento e cento e polegadas. Nada vai substituir a experiência daquela salinha escura com as pessoas que você não conhece reagindo na mesma hora que você sobre a mesma coisa. Fãs dentro... É tipo um estádio de futebol, cara. Você tem com menos gente. Eu ia falar isso. É tipo um show. A gente vai lá se encontrar no show e é o cinema. Foi bom a quarentena pra gente ver isso, né? Se tocar de algumas coisas tão simples da nossa rotina que o cinema é realmente uma igreja pra gente. É a nossa religião, né? Seguirei eternamente, inclusive. Também. Pra gente encerrar, eu quero que vocês deem uma dica de alguma coisa muito legal que vocês viram agora recentemente pra galera que tá em casa poder assistir também. Eu vou indicar uma minissérie, pode ser? Um filme? É uma minissérie documental da HBO chamada I'll Be Gone in the Dark Eu Terei Sumido na Escuridão. Assim, é de true crime, é de crimes, mas é muito bonita a história porque conta a história de uma jornalista da Michelle McNamara. É real a história que ela investigou um caso que tava escondido ali pela polícia há 40 anos. Um caso real. Não vou falar mais sobre isso. É muito interessante. É muito emocionante também. Porque se trata de um assassino, né? É muito triste. Mas também fala sobre a força do feminino dentro dessa situação. Achei muito legal. Bom, eu indico que entrou agora há pouco tempo no aplicativo do Telecine. Tá no Telecine também. Que é Odisseia dos Tontos. Que é um filme lindo, maravilhoso, divertido, com o Ricardo Arim, uma produção argentina. Aquele contra-cena com o filho, Tino Darim. É um filme delicioso. É uma história de vingança com busca da dignidade. É um roteiro divertido, emocionante. Primeiro que o Ricardo Darim se tá num filme a gente já tem a obrigação de assistir. A gente não pode deixar o Ricardo Darim passar sem ser visto. Então, é um filme que eu já assisti de novo, assisti no cinema. Agora tá no Telecine e assisti de novo. Então, eu indico muito a Odisseia dos Tontos. Você vai rir, você vai se divertir, você vai se emocionar, você vai torcer pra aquelas pessoas. É um barato esse filme. Obrigada, meninas. Espero que vocês tenham gostado do papo. Espero que a galera tenha gostado do papo. Obrigada. Que maravilhoso. E que a gente se encontre muito nos cinemas da vida ainda, não é mesmo? Ai, tomara. Amém. Vamos? A gente vai se ver muito. Vamos. Ah, acabou! Ah! 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 Se você curtiu o primeiro CoxinhaXP em casa, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado a nossa platéria virtual. Uh! E a todos vocês que estão aqui nos comentários do nosso vídeo. E fica ligado na programação do CoxinhaXP que tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma